E é, mais um beat do Paulo O Paulo é gay, não é muito gay, quer dizer, ele é assim Não para de dar o cu, ele é gay demais Fica gemendo na sala igual um débil mental Paulo, por favor, me escuta, amigão, senão Você não gosta, mas tem que aceitar, você é gay demais Por favor, Paulo, para de gemer na sala Fica igual um retardado mental Paulo, eu tenho vergonha alheia, é vergonha alheia Fica igual um débil mental Tentando ser igual a Neymar Ele é muito gay, eu sei, é muito gay, eu sei Gay demais, ele é gay demais O Paulo é gay, gay, gay O Jão já aconselhou, mas não deu certo, não, não, não O Jão já tentou até dar xarope, mas não funcionou O Jão é um grande rapaz, ele gosta de dar muita alegria pros pais Já tentou dar remédio de pirona e não deu certo O Paulo é gay demais O Paulo contava logo pros seus pais Você é gay demais Foi um aviso, Paulo Se cuida Tô com teu cu, capa, capa O Paulo é um grande rapaz, ele gosta de dar uma boa 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 boa